Graças a Deus. Salmo 37 diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te considerar o que deseja o seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, nesse momento, meu Deus, eu me coloco, meu Pai, diante da tua presença, meu Pai. Te agradecendo, meu Deus, por esse dia. Te agradecendo, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Te agradecendo, meu Deus, pela minha família. Te agradecendo, meu Deus, por cada pessoa que vai ver esse vídeo. Te agradecendo pelos inscritos do canal, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e amado. Nesse momento, meu Deus, eu coloco, meu Pai, esta vida, meu Deus, que está agora, Pai, vendo esse vídeo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, meu Pai, visita, meu Deus, esta pessoa, visita, meu Deus, esse casal, meu Deus, visita esse jovem, visita, meu Deus, esta criança, meu Pai. Meu Deus, nesse momento, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor alcance, meu Deus, esta pessoa. Meu Deus, quem sabe esta pessoa se encontra na depressão, quem sabe esta pessoa se encontra angustiada, quem sabe esta pessoa se encontra triste. Meu Deus, eu peço a Ti, nesse momento, Pai, visita, meu Deus, esta pessoa. Meu Deus, nesse momento, remove, Senhor, o mal da vida desta pessoa. Meu Deus, repreenda a depressão, repreenda, meu Deus, a dor. Quem sabe, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, ela tem muitas dores no seu corpo, quem sabe, ela tem dor de cabeça. Meu Deus, quem sabe, esta pessoa, meu Pai, está, meu Deus, sofrendo muito. Nesse momento, meu Pai, visita, meu Deus, esta pessoa, levando a cura. Meu Deus, levando a libertação. Quem sabe, esta pessoa, ela sofre de um vício, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora esta pessoa. Repreenda, meu Deus, todo o vício. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, visita este lar. Quem sabe, meu Pai, esta casa, eles não se entendem mais. É só briga. É só discórdia nesta casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toca neste lar, toca nesta casa. Meu Deus, repreenda, meu Deus, o mal desta casa, meu Pai. Meu Deus, acampa os teus anjos, meu Deus, dentro desta casa. Meu Deus, eu peço a ti, nesse momento, meu Deus, quebra, meu Deus, todo o jugo, meu Deus. Eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, porque o Senhor diz na sua palavra, Pai, que devemos orar uns pelos outros, meu Pai. Meu Deus, e nesse momento, Pai, em concordância, meu Deus, com esta pessoa que, quem sabe, agora está comigo orando, meu Deus. Meu Deus, porque o Senhor diz na sua palavra, meu Pai, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, Pai. Então, liga agora, Pai, essa bênção, meu Deus, na vida desta pessoa. Meu Pai, quem sabe esta pessoa está desempregada, meu Deus. que as portas, meu Deus, venham se abrir, meu Pai. Eu peço a ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Julga, meu Deus, a causa desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, quem sabe esta pessoa, ela tem uma causa na justiça, meu Deus. E esta causa ainda não saiu, Pai. Meu Deus, julga a causa desta pessoa, meu Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço a ti, meu Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas nos livra nós do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para sempre. Pai, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por tudo nesse momento, meu Pai. Te agradeço pela bênção, meu Deus, que o Senhor vai enviar na vida desta pessoa, meu Pai. Porque quem opera o milagre é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo levou, levou sobre si, naquela cruz, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio no milagre. Eu creio na restauração desse casamento. Eu peço a ti, Pai, restaura esse casamento, meu Deus. E que Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir, que você se inscreva no canal, dá um joinha no canal. E que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Que Deus abençoe.